Salve galera do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E galera, dessa vez aí, estamos trazendo mais um vlogzinho pesado pro canal, né? A gente pintou o farol de roxo, o farol milha, tá ligado? Só que não ficou tão bom assim, a gente vai tirar E eu vou mostrar pra vocês também, você que pintou seu farol milha e quer tirar, tipo Então eu vou mostrar pra vocês como que remove Eu tô aqui com alguns produtinhos aqui Eu pintei de roxo, galera, pintei sim, não gravei Mas o que aconteceu? Não ficou tão bom Então eu vou tirar e vou pintar novamente e vou gravar, tá ligado? E eu vou trazer um resultado num outro vídeo, pintando E esse aqui é pra tirar Como vocês podem ver ali, ó Tá roxo o meu farol milha, véi Olha ali, tio Tá tudo roxo Tudo roxão E eu tô com alguns produtinhos aqui pra tirar esse verniz vitral do vidro, mano E é difícil, a mão fica tudo roxa É difícil sair o verniz vitral da mão Passei tina, passei tudo, mas mesmo assim fica algumas coisas Então você que tiver uma luva aí é bem melhor E a gente vai mostrar os produtinhos Tô aqui com o verniz roxo, ó, vitral roxo Vocês podem ver, eu já usei, então melou tudo E não tem muito também não, galera Que eu usei bastante Não sei se vai dar pra pintar de novo o farol Vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer Mas caso não dê, a gente tira de novo Tamo aqui com o tiner O tiner é o melhor recipiente pra você tirar Aquilo ali, aquele verniz, mano O verniz é bem mais fácil pra você tirar É bem mais fácil pra você remover, tá ligado? E eu tirei com o bombril, velho Eu peguei um bombrilzinho lá Peguei o tiner, pus o tiner num bombril E passei bem forte, saiu, não riscou Não ficou nada, mano Ficou, tipo, normal, tá ligado? Muitos vão falar Ah, mas vai ficar, vai ficar fosco O farol vai tirar o brilho Lógico que não, velho Eu passei e continuou o brilho Eu pintei o verniz vitral de novo Pra ver se ia ficar bom e não ficou Então a gente vai tirar esse verniz Vamos acompanhando o vídeo E peço pra vocês, galera Vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Se você não for inscrito Que tem vídeo toda semana aqui no canal Demorou? Então bora nessa Vamos pra mais vlogzinho pesado Vamos acompanhando aí Eu vou ligar ali pra vocês verem Como que tá E como que vai ficar, mano Então vamos acompanhando Bora E como que vai ficar E como que vai ficar, mano Just say One more night One more night Just feel my heart inside Our love can grow so bright Just say We found our way Into the grace of you Let's not pretend Our hearts have life again Just stay One more night I'll be By your side Just stay Just stay Just stay Let's not pretend Just stay Just stay Just stay Just stay E aí galera Depois de ter tirado né A gente passou o tino Deu um trabalho da poma Tipo minha mão Ficou tudo cheio de verniz Mas ficou branquinho mano Olha aí ó Olha aí ó Tirei Aí a gente vai tirar esse aqui também Vai tirar e depois a gente vai tá trazendo o resultado aí De como vai ficar esse aqui também Tá ligado Que ele lá já deu um trabalhinho Que falar pra vocês Vamos pro outro agora Tirei Tchau, tchau 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 Aí galera, depois de ter passado o thinner lá, deu um trabalho da pomba, mas conseguindo no mão, ficou tudo roxo, olha aí pra vocês verem, tudo roxa, mas tiramos velho, tiramos, olha o resultado velho, olha o resultado ali ó, ficou branco e aqui ficou branco velho. Sai com o thinner, pode passar, sem medo que sai, tá ligado, ficou branquinho, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal e compartilhar pra geral, tamo junto e é nóis mano, e até o próximo vídeo eu vou tá tentando pintar de uma outra cor, deixe sugestões aí no final do vídeo de que cor que você quer que eu pinte, que eu vou ver e vou pintar mano, por enquanto eu vou deixar branco, demorou? É nóis galera, vamos que vamos, espero que vocês tenham gostado, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho